Tem Corneia Tem Corneia Tem Corneia Tem sim Levante o dedo E aponta ele pra mim Tem Corneia Tem sim Levante o dedo E aponta ele pra mim Vida de corno É muito sofrida Se eu falo no assunto Mejo na sua ferida Falar em corno Parece que é automático Se você ficar nervoso Seus amigos te enche o saco Tem Corneia? Tem sim Levante o dedo E aponta ele pra mim Tem Corneia? Tem sim Levante o dedo E aponta ele pra mim Isso é Gilmar de Oliveira Uou! Bora! Vida de corno É muito sofrida Se eu falo no assunto Mejo na sua ferida Falar em corno Parece que é automático Se você ficar nervoso Seus amigos te enche o saco Tem Corneia? Tem sim Tem Corneia? Tem sim Levante o dedo E aponta ele pra mim Tem Corneia? Tem sim Levante o dedo E aponta ele pra mim Tem Corneia? Tem sim Levante o dedo E aponta ele pra mim Show!